Oi, colegas! Bora pra mais um que é a Hora do Sofá! Aquele videozinho da noite que vocês já conhecem, né? Sem muita edição, sem muito frufrufru rosa Que vocês se jogam aqui no sofazão, então vem todo mundo, se joga no sofazão da Tia Adri Pode pular, pode fazer o que vocês quiserem, pega a pipoquinha rosa, mas tem que ser rosa Só joguei e bora focar da vida do povo? Na verdade, a gente vai continuar um assunto que eu dei a notícia ontem sobre quem A treteira dessa internet que adora causar para um Mel Mel A Gabi, vulgo Melody, né gente, que tá dando o que falar aí com essa história dela de postar o vídeo chorando Se você não está atendendo nada, coleguinhas, ou tem que ter vídeo de plantão Plantão, Tia Adri fez plantão pra contar pra vocês a história de Mel Mel Porque Mel Mel postou um vídeo do nada no Instagram dela, no feed, gente Não foi nem nos stories, gente, foi no feed Um vídeo dela chorando muito aos prantos, a maquiagem toda borrada Inclusive a gente tá fazendo vaquinha pra comprar uma maquiagem melhor pra Mel Mel Só joguei e continuando Assim, gente, ela tava muito chorando aos prantos E com a legenda é o fim E não falou mais nada, jogou e saiu correndo Pá, jogou, saiu correndo e foi E aí, gente, que muita gente começou a perceber, né E falar que era marketing e tal Algumas pessoas ficaram preocupadas com a Mel De, meu Deus, o que será que aconteceu com ela Enfim, dividiu opiniões realmente, né A turma do estamos preocupados com a turma do é marketing, né, gente Mas eu vim aqui contar pra vocês que eu tenho quase certeza que é marketing Na verdade, assim, gente, eu já imaginava, né Porque, cara, primeiro, quando você tá sofrendo, aconteceu alguma coisa Você não vai postar no feed Dá pra ver, inclusive, que a Mel Estava com filtro, usando filtro, tá, gente Não filtro do choro lá que falaram Mas ela tava com filtro Tinha até umas bolinhas, assim Que foi Vitória que ia vir dar oi pro time Então vem Ela quis vir dar oi pra vocês pra mostrar que ela tá comendo o resto do ossinho Mas aí não vai ter pegas Vazul! Tá bom, então é nóis Nem Vitória aguenta os vídeos de Mel Mel Tá bom, enfim O vídeo tinha filtro, gente Então já começa daí Quando você tá aos prantos de mais desesperado Como parecia que a Mel Mel estava Você não vai botar filtro no vídeo, né, gente Outra coisa que eu falei pra vocês Ela postou no feed Ela não postou nos stories Quando você tá desesperada também Você abre os stories e fala Ou chora Ou faz alguma coisa Não, ela postou no feed, gente E deu muito a repercussão E eu acho que é isso que Mel Mel queria, gente Deu muito a repercussão Não só eu postei Tipo, todo o Instagram de fofoca postaram Gente, o Bate Oi, meu amor, Bate Bate, gente Luiz Bate Postou sobre Mel Pra vocês verem a repercussão que deu Então assim, né, gente Realmente deu a repercussão Que eu acho que ela queria Outra coisa que eu percebi Que me faz achar Claro que tudo que eu tô falando aqui Gente, não é certeza, né Mas eu tenho algumas provinhas aí Que eu já vou falar pra vocês Que eu acredito mais ainda que seja marketing Mas são coisas que eu juntei, tá Outra coisa que me faz achar que é marketing A maquiagem de Mel Mel Eu zoei a maquiagem dela Porque realmente a qualidade era muito ruim Só joguei A maquiagem de Mel Mel, gente Tava muito borrada Tipo, ela tava inteira preta A gente com a maquiagem Gente, não é assim quando a gente chora Quando a gente tá maquiada e chora Escorre um pouco Aqui embaixo do olho A gente fica meio panda, entendeu Fica Mas não fica nesse estado borrado, gente Não fica Então é outra coisa que me faz crer Que a Mel Mel realmente fez aquilo Com a maquiagem Pra postar o vídeo, galera Porque não fica nesse estado, colegas Não fica esse pretão na cara e tudo mais Realmente pareceu uma coisa combinada e tal Então são coisas que eu tô juntando Tá aí, gente Eu até comentei Porque, cara Eu sou muito bem-humorada, gente Eu tento levar as coisas de forma leve Mesmo se é marketing O que eu vou fazer? Eu vou rir com vocês Falar Ah, foi marketing Eu nunca vou detonar a menina Eu nunca vou fazer nada de negativo Sabe, gente Pra ninguém E aí eu comentei no Instagram da Bela Eu falei Ô, meu, meu Vou fazer vaquinha Comprar maquiagem pra meu, meu Porque essa maquiagem tá muito, né Qualidade não tá muito boa Tá precisando de uma maquiagem nova Só de alguém Aí o povo começou a me detonar Nos comentários, gente Falando que eu não tinha empatia Com o que ela estava passando Gente, primeiro Quem não tem empatia São as pessoas que xingam essa menina 24 horas por dia Não importa se ela faz marketing 24 horas por dia Se ela conta mentira 24 horas por dia, gente Nada justifica o teu xingamento Vocês passam 24 horas xingando a Melody Ofendendo uma garota de 14 anos E isso é falta de empatia Eu brincar com a maquiagem da menina É falta de empatia, gente Mas assim A internet tá tão chata Tá tão insuportável Que a gente não pode brincar mais A gente não pode falar mais nada O que eu fiz? Eu apaguei meu comentário Falei Ah, não, gente Eu não tenho saúde mental Pra ficar aguentando Gente enchendo o saco Gente que não entende O que é humor E outra, gente Eu adoro a Melody Eu adoro a família dela Tenho contato com eles Então assim, sabe Eu tenho essa intimidade Pra poder brincar e tudo mais Então realmente as pessoas Estão muito chatas Eu falei Cara, eu vou apagar o comentário E dane-se A internet virou um lugar Onde a gente tem que calar a boca A gente não pode falar nada Nem pra brincar A gente tem que calar a boquinha Entrar, apostar Sair e calar a boquinha Não pode mais brincar Não pode fazer nada Então é muito suportável Mas provas de que é tudo fake O negócio de mel mel Um MC Eu não conhecia ele, tá galera Me desculpem Mas eu não conhecia Deixa eu pegar o nome dele aqui É o MC Niak Postou um vídeo Falando que apoiava a Melody Prestou solidariedade a ela Vou jogar só pra vocês verem Mas se tem música Não dá pra pôr Só pra vocês verem Joga Nesse vídeo ele falou Que está com a Melody Que sempre vai estar com ela e tal Só que esse MC hoje Estava com a Melody pessoalmente Esse MC hoje Estava gravando música Com a Bela Com a irmã da Melody E a Melody também Estava no mesmo lugar E na minha opinião Estava gravando música Porque ela estava toda maquiada O pai dela fez uns stories Que eu já vou explicar pra vocês Mas ela estava toda maquiada Toda produzida Só que eles não mostraram Eles só mostraram a Bela gravando Acho que pra não quebrar O marketing de Mel Mel Entendeu? Mas aí o que todo mundo achou? Hum, vem nova música Gente É talvez uma música Que ela vai fazer Com esse MC Um feat aí E por isso Talvez, sei lá O nome da música Seja é o fim Alguma coisa assim E por isso a Melody Postou isso Entendeu? Porque bem o MC Que está hoje com ela Com a irmã dela Gravando e tudo mais Foi o que Pôs essa mensagem E a Melody repostou Então a gente está achando Que é música Alguma coisa assim O pai da Melody Postou esses stories Que eu vou jogar pra vocês agora Joga Olha, colegas A menina estava toda produzida Gente Dá pra ver Ela está com a cabeça baixa Mas ela estava com cílios Com maquiagem Toda produzida Então assim Não colou Colegas Não colou Eu rio Mas é com muito respeito Mas aí vem pra mim A prova final De que é marketing A própria mãe De Mel Mel A Gabi Revelou tudo Na verdade gente Quando a Melody Postou esse vídeo chorando A mãe dela Postou esse story Joga Eita Colegas Que a mãe de Mel Mel Não concorda com essas coisas não A mãe de Mel Mel Chega com os dois pés rosa E fala a verdade mesmo Entendeu Olha o que ela postou Olha É cada coisa Que a gente vê Nessa internet Tudo por visualizações Senhor Eita Gente Bom assim né O vídeo de Mel Mel Chorando no feed dela Já está com mais de 3 milhões De views Então se era visualizações Deu certo Não é colegas Mas assim Segundo a mãe de Mel Mel Claro Ela não citou o nome da Melody Mas ela postou isso Bem na hora que a Melody Postou né Gente O vídeo E falando que é tudo Por visualizações E assim Se a filha dela Não estivesse bem Eu acho que ela viria público E falaria qualquer coisa Ela ignorou Não falou nada sobre a filha Tá chorando Pelo contrário Falou que faz tudo por views Então eu tô achando Que realmente É marketing aí Pelo menos A mãe de Mel Mel Tá dizendo Colegas Não é titi Adri não É a mãe de Mel Mel Gambi A opinião de vocês A gente não tem certeza De nada ainda Porque não foi falado Quer dizer A mãe da Mel Mel Falou Só joguei A opinião de vocês Comenta aqui embaixo Vocês sabem que nesse canal Vocês tem espaço livre Pra comentar tudo que vocês quiserem Então bora comentar aqui embaixo E é isso meus amores Eu vejo vocês mais tarde Assim que tiver treta Eu tô aparecendo Beijo, beijo, beijo Muito, muito, muito Vocês E fui Uuuuuh